O Colégio Master aprova e comprova seus resultados. São 10 aprovados Master em Medicina na UFMT 2019. O segundo lugar em Medicina é do Luan Pereira, com mais de 820 pontos no Enem. E o primeiro lugar em Medicina da UFGD é do aluno Master Lucas Garcia, também aprovado em Medicina UFMS e UFMG. São centenas de aprovados pelo Enem 2019 nas federais e estaduais de todo o Brasil, além de dezenas de aprovados direto do ensino médio. Faça como eles, seja um aprovado Master você também. Colégio Master, construindo amanhã.